Porque hoje é Dia Internacional da Mulher, dia em que os maridos, filhos e namorados presenteiam as mulheres mais especiais. Quem aguarda com bastante expectativa são os comerciantes. Tati Simon, conta pra gente. Terça-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Depois do Natal, essa é a grande data tão aguardada no início de ano pelo comércio de Três Lagoas. O varejo se planeja pra isso, aumenta o estoque, contrata vendedor temporário e até estende horário de funcionamento. Tudo pra garantir um faturamento maior neste mês. Quem confirma é a gerente desta loja, Andresa Lopes. A gente se prepara sim pro Dia da Mulher, que é uma data muito importante pra nós, ainda mais pro nosso comércio, que é 90% voltado para o público feminino. Então, como são os homens que vêm procurar produtos pra aquela mulher querida e especial da vida deles, nós formamos kits e combos que vão servir de sugestão de presente pra essa mulher tão especial nessa data querida, né? O movimento aumenta sim, é muito bom. Nos primeiros dias que antecedem o dia 8, a maior procura são das empresas, que elas querem presentear suas colaboradoras, né? Já na véspera e no dia, a maior procura são os maridos, os namorados, os companheiros, que querem presentear aquela pessoa especial, mãe, esposa, avó. O Dia Internacional da Mulher é uma data muito esperada pelo comércio de Três Lagoas, tão esperada quanto o Dia das Mães, que é a principal data pro comércio local. Agora, aqui nessa loja, uma loja voltada pro público feminino, os estoques foram aumentados justamente à espera da data. Inclusive, estratégias foram criadas justamente pra alavancar ainda mais as vendas no Dia Internacional da Mulher. Então, nós formamos kitzinhos de skincare, de maquiagem, de bijuterias, o que facilita muito nas escolhas deles. E são as flores, o clássico que nunca sai de moda, uma das primeiras opções da maioria dos homens. O seu José Luiz não foge à regra. Pra esposa, orquídeas. Sim, vou dar uma orquídea pra ela, que ela merece, ela gosta muito de orquídea. Você não acha importante esse gesto, essa homenagem? Sim, é uma das melhores homenagens, né? Um presente sempre é ótimo, né? Imagina, a mulher gosta muito de flores, né? Qualquer coisa que der, o senhor acha que já é válido? Qualquer coisa, qualquer coisa. Desde que ele saiba o gosto da mulher. A Mayara também aproveita a data pra presentear as mulheres especiais da família. Todo ano, a gente sempre tem que comprar um presentinho, né? Algumas coisas, né? Pra gente lembrar. Às vezes o maridão também faz uma surpresa, também. Já fica a dica aí pro marido em casa. Já, com certeza, né? O marido tem que lembrar, né? Tem que chegar a fazer uma surpresinha, né? Porque o dia da mulher é todo ano, não é todo dia, não. É uma vez por ano, né? Então é bom ganhar um presentinho. De acordo com o proprietário desta floricultura, Ronaldo Soares, as expectativas são das mais otimistas. Mas confessa, a compra é feita sempre de última hora pelo Tres Lagoense. O estoque aumenta, né? Porque é uma data que vende mais do que o normal. Então a gente aumenta o estoque bem, a gente se prepara, sim. Sempre contrata um ou dois colaboradores a mais pra ajudar. E a expectativa é boa, que vai ser um ano bom. A procura é no dia. No dia e na véspera. Semana anterior já ainda não vai. Porque é presente, né? Então a pessoa vem um dia antes, já vem no dia mesmo. O maior movimento é no dia. Por conta da data, o PROCON de Tres Lagoas chegou a realizar uma pesquisa comparativa. 14 estabelecimentos comerciais e 17 produtos foram analisados. Entre eles, o buquê de rosas. O presente é comercializado a uma variação de 118 a 150 reais. As cestas de café da manhã variam entre 130 e 160 reais. O que mais vende são as rosas e a cesta de café da manhã, nessa data. Vende bastante orquídea também, mas o carro-chefe mesmo é o buquê de rosas. No dia da mulher, todo mundo ganha presente, né? Toda mulher, não só esposa, não só namorada, mas amiga, toda ganha presente. Para os atrasadinhos de plantão, que ainda não compraram, o comércio de Tres Lagoas funciona hoje em horário normal, até as seis da tarde.